nós te bendizemos, Senhor, nós te glorificamos, nós louvamos o seu santo nome, nós te engrandecemos, Senhor Deus, nós te glorificamos, Senhor Deus, o Senhor é digno de ser louvado, o Senhor é digno de ser louvado, Deus, aleluia, nós te glorificamos, nós te engrandecemos, nós te louvamos, Senhor, nós te louvamos, Senhor, nós adoramos o seu santo nome, nós te glorificamos, Senhor. Pai, agora eu oro à medida que sua palavra é ensinada, eu oro para que os olhos deles sejam abertos, seus ouvidos sejam abertos, seus corações sejam abertos, Senhor, à medida que sua palavra é falada, que suas vidas nunca mais sejam as mesmas, que eles tenham uma transformação do lado de dentro, que produzirá grandeza do lado de fora, Senhor. Eu oro por isso agora, no nome de Jesus, amém. Você pode se sentar. Quando o apóstolo me liga e pede para eu ensinar, eu me certifico, eu sou bastante cauteloso sobre aquilo que eu quero falar a respeito. Eu quero me certificar de que todas as coisas que eu digo estão em alinhamento com o que o apóstolo fala. E eu quero me certificar de que não é, eu quero me certificar de que seja uma ajuda, um complemento ao que o apóstolo diz. Então, eu estava ouvindo quando o apóstolo estava falando que você foi construído para viver uma vida miraculosa. Ele disse algumas coisas que eu, que me ativou aqui para falar sobre o que eu vou falar hoje. Ele disse, você foi criado por Deus, não para Deus fazer milagres por você. Você foi criado para andar em milagres. Nós fomos criados para o sobrenatural. Existe um estilo de vida sobrenatural que Deus quer que nós vivamos. Vá para Hebreus 2. Veja versículo 1. Vamos começar no versículo 1. Ele começa a ler aqui, ele diz, portanto, convém-nos atentar com mais ainda diligência as coisas que temos ouvido para que em nenhum momento as deixemos escorregar. Escorregar. Quando ele fala deixar escorregar, ele está falando de você esquecer quem você é, para você não esquecer quem você é, para você não esquecer quem Deus te chamou para ser. Já ouvimos isso de novo e de novo. A gente já ouviu direto aqui. A gente não pode deixar essas coisas escorregarem na nossa mente. No próximo versículo, ele diz, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda transgressão e desobediência recebeu a justa recompensa, retribuição, como escaparemos de nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Agora eu quero chegar no versículo 4. Deus também testificando tanto com sinais e maravilhas em diversos milagres e dons do Espírito Santo de acordo com sua própria vontade. Nós fomos criados, como o apóstolo fala, nós fomos criados para milagres, sinais e maravilhas. Mas uma parte que sobressaiu para mim no final desse versículo, no versículo 4, ele disse, de acordo com sua própria vontade. De acordo com sua própria vontade, está querendo dizer, nós temos a habilidade de fazer milagres, sinais e maravilhas. Se nossa vontade estiver no lugar correto, porque ele não colocou aqui, ele não coloca aqui com letra maiúscula, o S, sua. Ele diz, nossa vontade, não é a vontade de Deus. Então ele está falando sobre alinhar a nossa vontade no lugar certo, onde nossa vontade precisa estar alinhada. Na vontade de Deus. Se você olhar Lucas 22, 42, Lucas 22, 42, ele diz, muito simples, ele disse, não a minha vontade, mas a sua vontade seja feita. Então, o que estamos dizendo é a nossa vontade precisa estar alinhada com a vontade de Deus. E ele diz, de acordo. significa que tudo fica sobre nós estarmos na vontade de Deus. É a fundação isso. Então, como chegamos num ponto onde nós estamos na vontade de Deus? Quando a nossa vontade está alinhada com a vontade de Deus. Como chegamos nisso? Vá para Romanos 12. Eu sinto que todas as vezes que eu ensino, eu acabo voltando para Romanos 12. mas é um bloco de versículos tão poderoso, versículos 12, capítulo 12, de 1 a 3, são tão poderosos. Ele diz, eu rogo a vocês, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vocês apresentem os seus corpos como um sacrifício vivo, santo e aceitável a Deus, que é o seu culto racional. Estamos falando de, ele está falando aqui, do nosso corpo como um sacrifício. Estamos sacrificando tudo ao nosso redor para fazermos o que Deus quer que façamos. Versículo 1, está falando disso. Versículo 2. E não se conformem com este mundo, mas sejam transformados pela renovação da sua mente para que você possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para nós podermos operar na vontade de Deus, nós precisamos mudar nossa perspectiva, tirar nossa perspectiva de como, a forma que o mundo vê as coisas, para a boa, aceitável e perfeita forma que Deus vê as coisas. então nós precisamos fazer essa mudança, mudar a forma que vemos as coisas, como nós continuamos vendo as coisas, nossos problemas, nós continuamos vendo nossos problemas, nós estamos constantemente, o mundo está sempre tentando resolver problemas. nós discutimos acerca dos problemas, nós conversamos, fazemos planos em cima dos problemas. Às vezes, eles são bem sucedidos com isso, mas muitas vezes eles caem com a cara no chão completamente. E isso é apenas porque eles não estão firmados na vontade de Deus. então, quando nós estamos olhando e não seja conformado com este mundo, quando nós olhamos para o ponto de vista do mundo, nós estamos olhando para um ponto de vista de problemas, de estar, ser um resolvedor de problemas ou tentar, ou tentar consertar os problemas, resolver os problemas que estão presentes. Mas depois, é aqui onde ele diz, não se conforme com este mundo, mas seja transformado. Transformar significa fazer a mudança, transformar significa fazer uma mudança através da renovação da sua mente, querendo dizer que você sabe quem você é em Cristo, querendo dizer que você sabe o que Cristo fez na cruz, já está consumado todas as outras coisas, então não precisamos focar nos problemas ou nas situações, porque já está feito, então quando nós mudamos da consciência de mundo para a consciência de o que Deus vê, isso se torna claro para nós que não precisamos nos preocupar com nada. agora, no versículo, fala da boa, aceitável e perfeita vontade de Deus. Toda vez que nós, eu vejo essas três coisas, eu penso nisso como, eu penso como, eu não sou especialista em inglês, mas eu sei que esses são adjetivos acerca da vontade de Deus, então, essas são coisas que eu sei que o mundo está tentando ser bom, aceitável e perfeito, o mundo está tentando ser bom, o mundo está tentando ser aceitável, aceitar todas as coisas, e o mundo está tentando ser perfeito, mas, ele não consegue fazer isso, porque ele não está no tipo de sistema certo, então, é por isso que nós mudamos a nossa perspectiva, nós mudamos a forma que vemos as coisas, porque nós vemos que estamos em Cristo, estamos na posição onde Deus nos colocou, e os problemas se desmantelam, aqui, vamos lá, versículo 3, agora, eu já, agora eu vejo isso numa luz diferente, porque eu digo, pela graça que me é dada, para cada um entre vocês, não pensar acerca de si mesmo, além do que convém, acima do que convém, mas pensar com moderação, pense com moderação, de acordo com a medida da fé que Deus deu a cada um, eu vejo isso completamente diferente agora, ao ponto de, eu vejo isso dizendo, não é sobre você, você precisa entender, você precisa entender, diga, não é sobre você, não é sobre mim, não, perdão, eu sei que não é sobre mim, mas não é sobre você, não é sobre mim, diga, querendo dizer que, nós precisamos operar, naquilo que Deus quer que nós, façamos, ao invés de focarmos, naquilo que precisamos, para nós podermos, não, peraí, peraí, que vamos nós, quando nós focamos na vontade de Deus, nós mudamos, paramos de focar nos problemas, para focarmos naquilo que Deus nos mandou fazer, querendo dizer que, nós, paramos de nos preocupar, com todas as coisas, que estão acontecendo ao nosso redor, e aí, colocamos o nosso hiperfoco, o que eu quero dizer com o hiperfoco é, é como, sabe quando, quando você treina o cavalo, eles colocam aquela, a tapa olhos no cavalo, onde os cavalos não conseguem ver nada, além do que aquilo que está à frente deles, quando nós chegamos nessa posição, onde nós, não focamos, em todas as coisas que estão ao nosso redor, nós não focamos, nos nossos problemas, problemas, ou situações, porque, como eu falei para vocês antes, eles não são reais, porque eles já estão resolvidos, então, eles não podem ser reais, então, quando nós focamos, quando nós focamos no que precisamos focar, que é na vontade de Deus para nós, se torna, se torna uma visão de túnel, onde você não vê nada além, do que a vontade de Deus, e quando você menos esperar, você vai olhar ao seu redor, e você vai ver, todos os problemas estão resolvidos, enquanto você faz a vontade de Deus, nós vamos deixar isso cair a ficha na nossa cabeça, não é sobre mim, porque o mundo nos colocou numa posição onde é um mundo centrado no eu, o mundo é centrado no eu, completamente egoísta, centrado no eu, é sobre o que eu quero fazer, é sobre o que eu preciso, sobre o que eu quero, e nós precisamos mudar do eu, 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 eu para o Senhor Deus, o Senhor Deus, porque se nós não fizermos isso, vai se tornar, vai se tornar, você se coloca na perspectiva do mundo novamente ao fazer isso, glória a Deus, então aqui, o objetivo de Satanás, é fazer nós focarmos nas situações, nos problemas, nas situações, ao invés de focarmos no que Deus nos chamou para fazer, ele, Satanás quer que foquemos nos problemas, ele quer que nós lidemos com os problemas, ele quer que nós tentemos fazer o problema dar certo, para que nós não foquemos naquilo que Deus quer que façamos, é uma coisa dupla para ele, porque agora, nós estamos entalados e não conseguimos ajudar a desentalar ninguém, então, então nós chegamos, ficamos numa posição onde, nós precisamos estar numa posição, na verdade, onde nós podemos ajudar os outros, e é sobre saber quem você é, é sobre você saber onde você está indo na vontade de Deus, um exemplo perfeito de alguém que, que perdeu a visão, a noção de seu propósito, foi Adão e Eva, quando Deus criou Adão e Eva, ele estabeleceu as regras do que eles eram, ele disse, eu dou a vocês domínio, sobre todas as coisas, ele disse, eu fiz esse jardim para vocês, e eu coloquei, agora preste atenção, eu penso sobre isso o tempo todo, porque, porque, nós sempre focamos, aquela uma árvore, mas são duas árvores, sabe, tem árvore da vida, e árvore do bem e do mal, conhecimento do bem e do mal, e nunca focamos na árvore da vida, que é o propósito de Deus, o foco de Deus, a vontade de Deus, nós nunca focamos na árvore da vida, sempre falamos como eles comeram da árvore do bem e do mal, ou porque eles tinham que ter feito isso, não, mas nunca focamos, no que está acontecendo aqui, Deus falou para eles, que eles podiam comer da árvore da vida, e comer do jardim, mas não toque, na árvore do conhecimento do bem e do mal, então eles foram fazer o que eles estavam sempre fazendo, Adão e Eva, fazendo o que foram chamados para fazer, trabalhando no propósito deles, e não foi até quando Satanás chegou, e falou para eles algo diferente, disse para eles, oh não, nós não podemos comer daquela árvore não, Satanás disse, não, não, você não vai morrer certamente, não, você vai pensar como Deus, você vai ser como Deus, ele falou para eles, ele falou para eles, que eles seriam algo que eles já eram, eles já eram como Deus, Deus criou eles a própria imagem e semelhança dele, mas eles não viram o que estava acontecendo com Satanás, e eles acreditaram em cada palavra que Satanás falou, eles falaram, oh não somos como Deus, não somos como Deus, então eles comeram da árvore, e saíram do seu propósito, é isso que Satanás tem feito conosco todos os dias, todas as vezes, ele faz com que a gente come, como a da árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore do conhecimento do bem e do mal, é você fazer as coisas na sua própria força, você tenta fazer as coisas na sua própria força, e você pensa, ah, isso aqui é uma forma boa de fazer isso, essa é uma forma boa de, veja, essa é uma forma boa, a gente fala, nós humanos falamos, é uma forma boa de fazer isso, mas não precisamos nos preocupar com a árvore do conhecimento do bem e do mal, não precisamos fazer nada, apenas temos que focar no que Deus quer que façamos, e todas as outras coisas entrarão no lugar certo, então nesse ponto, eu vou ajudar a gente a realinhar algumas coisas aqui, realinhar algumas coisas, que eu sinto que a Bíblia diz, naquele capítulo 4, não, no capítulo 3 de Gênesis, ele diz, no princípio, que Satanás é uma pessoa muito sutil, então as sutilezas das coisas, podem realmente bagunçar com todo o plano, em Romanos 12, versículo 3, ele diz, porque eu digo, pela graça que me é dada, a cada um entre vocês, não pensar acerca de si mesmo, mais alto que deve pensar, mas pensar sobre a mente, de acordo com a medida da fé, que Deus deu a cada um, eu amo essa palavra medida, na concordância, no dicionário Strong, porque quando eu ouço a palavra medida, eu penso sobre uma medida típica, uma fita de medir, fita métrica, ou medida no copo, mas não é disso, não é disso, não é isso que medida significa nesse versículo, medida aqui significa um padrão de julgamento, uma regra, querendo dizer que, a nossa fé é suposta ser algo, que nós medimos todas as outras coisas contra ela, contra a nossa fé, não é, eu acabei de falar de novo a palavra medir, mas nós, nós colocamos a nossa fé como um padrão, para ver, não, não, isso aqui não, certo? Para nós podermos fazer, o que é nos dado a fazer por Deus, a nossa fé precisa estar colocada na posição certa, certa, vá para Hebreus 11,1, todo mundo conhece esse versículo, Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, Obrigado Pai, Ele diz, agora a fé é a substância das coisas que se esperam, é a evidência das coisas que não são vistas, eu vou desmembrar, eu sempre gosto de desmembrar os versículos, para a gente entender melhor, vou desmembrar aqui, Glória a Deus, Novamente, eu gosto de desmembrar os versículos, para a gente poder entender melhor, Ele diz, a fé é a substância, quando eu ouço a palavra substância, sempre pensamos sobre substância, algo, nunca realmente temos uma definição clara do que é substância, substância é substância, todo mundo faz, substância é substância, sabe, uma coisa, uma coisa, mas não, é realmente, algo que você coloca de baixo, é uma fundação, é uma sub, sub, fica abaixo, debaixo, fica abaixo, sabe, você pisa em cima dela, então, quando nós vemos aqui, que a fé é a substância, é algo sobre a qual pisamos, das coisas que esperamos, nós ficamos em cima das coisas, que sabemos que vamos chegar onde precisamos chegar, e é a evidência das coisas que não são vistas, estamos firmes em cima disso, porque nós sabemos, que sobre aquilo que estamos pisando, é a evidência das coisas que não vemos colinatural, mas vai acontecer, é por isso que a fé, precisa ser colocada no lugar certo, porque é sobre onde você fica pisando, se não estivermos pisando na posição certa, se não estivermos firmados no lugar certo, você não consegue, você não consegue chegar onde você precisa chegar, A fé é uma posição firmada naquilo que Cristo fez na cruz, em outras palavras, tudo já está feito, então, quando nós estamos firmes na fé, nós estamos firmes naquilo que Cristo fez, querendo dizer que é por isso que temos a esperança, sobretudo que temos que ter esperança, nós temos a evidência, essa é a evidência, Cristo morreu na cruz por nós, perdoando nossos pecados, lavando todos os pecados de nós, essa é a nossa evidência, das coisas que não são vistas, não importa o que surja contra nós, nós ainda conseguimos ver o que Deus fez por nós, não importa que problema surja, situações, problemas entre aspas, são situações que tentam vir contra nós, nós sabemos que eles são já resolvidos, já acabaram, mas é engraçado, porque como eu disse, Satanás, ele é uma pessoa sutil, ele é muito sutil, as coisinhas menorzinhas, é como fazer, sabe aquele jogo Lego, quando você tem uma escultura específica deles, tem esse jogo, tem essa escultura específica que você faz, que você vai colocando as camadas, para construir em cima dessas camadas, e se você não colocar, as camadas nos lugares, tem as posições corretas, eles tem um mapazinho, onde você coloca lá, a camada em cada sessão que precisa, se você não fizer corretamente em cada sessão, você vai bagunçar com todo o resto da estrutura, então se você não tiver a posição correta, a posição correta, todas as outras coisas não vão encaixar, então é o que eu estou tentando te falar agora, se você não estiver na posição certa, se você não estiver no lugar certo, e você não souber disso, você fica tentando entender, porque que nada está dando certo, e você fica cego, com relação ao fato de que você está na posição errada, deixa eu te mostrar onde estamos, ok? Então, nós dissemos que, nós colocamos a nossa fé em Cristo, e no que Ele fez, todas as outras coisas já estão consumadas, tudo está limpo, não precisamos nos preocupar com nada, então por que continuamos orando? Por que continuamos orando? pelos problemas? Por que continuamos orando? pelas situações? nós temos utilizado a oração, a forma melhor que eu posso falar é, nós temos utilizado a oração como se fosse uma muleta, nós apenas oramos às vezes quando precisamos de algo, algo de auto-interesse, alguns de vocês talvez falem para mim, não, não, isso não sou eu, eu oro, eu oro a Deus, todo o tempo, deixa eu falar dessa forma, se 90% das suas orações, é um pedido, que você está fazendo para Deus, então você não está orando de verdade, você está fazendo pedidos, posso ter um amém? hahaha 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 então nós colocamos a nossa, temos colocado a nossa fé no lugar errado, temos colocado a nossa fé em nossas orações, desculpa, temos colocado a nossa fé nas nossas orações, mas isso não é necessário, a nossa fé, nós fizemos da oração um placebo, nós tentamos fazer a oração a resposta para todas as coisas, nós tentamos fazer da oração a resposta para todas as coisas, através de fazermos pedidos para Deus, esse versículo lá, então vamos para Filipenses 4, porque isso bem aqui, aqui é onde as coisas vão fazer sentido para você, porque você tem usado, você vai ver que você tem usado o versículo para a oração, Filipenses 4, versículo 6, o versículo diz, não fique ansioso por nada, mas em todas as coisas, por oração, súplicas e ação de graças, leve seus pedidos, conhecimento de Deus, nós gostamos de usar esse versículo, como, ah sim, obrigado Senhor, por fazer o que o Senhor precisa fazer para mim, obrigado Senhor, por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor faz para mim, não, veja, lê é essencial, hahaha, lê é essencial, eu sempre falo isso para mim mesmo, que lê é essencial, porque eu sempre me encontro, aquela pessoa no restaurante, e fala, por favor, onde é o banheiro, e está bem um sinal de banheiro, bem na minha frente, escrito assim, sim, esse sou eu, então, haha, quando eu digo, quando eu vejo algo desse tipo, eu falo, lê é essencial, então, então, eu vou dizer isso para mim, isso é lê essencial, haha, porque nós tentamos isolar esse versículo, mas esse versículo não está isolado, tem um capítulo inteiro aqui, se você olhar no princípio do capítulo, ele, você precisa entender, não apenas esse capítulo, você tem que entender todo o livro de Filipenses, essa é uma carta de Paulo para os Filipenses, ok, e esses versículos não estão falando sobre os seus problemas, haha, apenas porque, nos primeiros cinco versículos do capítulo 4, ele está, ele está falando o que eles precisam fazer, ele está falando, isso é o que você precisa fazer, aí depois isso vai acontecer, aí depois as orações e as coisas que você tem se preocupado, deixa eu ler para vocês, deixa eu te mostrar, portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, minha alegria e coroa, estejam assim firmes no Senhor, amados, eu rogo a essa pessoa aqui, e rogo a essa outra pessoa aqui, que eles sim tenham a mesma mente no Senhor, tenham a mesma mente no Senhor, mesmo a mente, viu, mesmo a mente, e eu também peço a você, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no Livro da Vida, então, se eu li corretamente, vamos ver, a leitura é essencial, ele está dizendo, eu quero que você ajude essas pessoas aqui, porque isso é parte da vontade de Deus, ajude essas pessoas, certo? Depois, a versículo que vem, depois e em seguida diz, deixe sua, alegre-se no Senhor sempre, de outra vez eu falo, alegre-se, deixe a sua equidade notória a todos, o seu estar na vontade de Deus, que isso seja conhecido a todos os homens, que o Senhor está perto, depois nós vivemos aqui, não fique ansioso por nada, mas em todas as coisas, através de orações, súplicas e ações de graça, leve seus pedidos ao conhecimento de Deus, isso não aconteceu, até que nós estivéssemos na vontade de Deus, isso não aconteceu, até que eles estivessem na vontade de Deus, eu estou tentando desmembrar o versículo para vocês, para vocês não tentarem falar para o apóstolo, vai lá falar com o apóstolo, seu filho estava aqui em cima falando para mim, que eu não posso orar por mim mesmo, deixa eu te falar agora, hahaha, hahaha, eu quero me certificar de que você esteja entendendo, que antes desse versículo ter surgido, eles precisaram fazer algo, eles precisaram estar na vontade de Deus, antes deles chegarem no ponto onde eles, onde os problemas deles foram resolvidos, entre aspas assim que eu estou fazendo com o dedo, porque são imaginários, sabe, todo mundo, quando vocês veem problema, você me imagina fazendo assim com o dedo, vocês vão saber do que eu estou falando, porque eles não me existem, obrigado Senhor, se isso não é ajuda suficiente para nós, se isso não está claro o suficiente para você, vamos continuar no versículo aqui, no capítulo, E a paz de Deus, que é sede de todo o entendimento, guardará os seus corações e seus pensamentos, sua mente em Cristo Jesus, isso não é até que você tenha feito a vontade de Deus, o que Deus falou para você fazer, aqui vamos nós, finalmente irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, bom relatório, se tiver alguma virtude, se tiver algum louvor, pense nessas coisas, isso soa como Romanos 12,2, para você? Isso soa como, você está falando sobre renovar a sua mente, então, isso soa, parece que tem várias coisas que você precisa fazer, até você chegar ali, esses versículos estão nos mostrando, tem mais ainda aqui, veja, essas coisas que vocês têm aprendido, e recebido, e ouvido, e visto em mim, passam, façam, faça a vontade de Deus, você viu eu fazer, esse é o que o apóstolo falou, você me viu fazer, você me ouviu falar sobre isso, agora é de você fazer, uma vez que você fizer, você pode voltar para o versículo 6, se você quiser, mas você não pode chegar no versículo 6, até que você faça, o que eu te falei para fazer, e eu posso te mostrar, se você não acreditar mais, se você não acredita em mim ainda, eu vou te mostrar mais versículos que vão ajudar, vá para Gálatas 2, Glória a Deus, eu estou tão feliz, que os olhos de todo mundo, estão sendo abertos hoje, nós vamos para o versículo 20, Gálatas 2, 20, eu estou crucificado com Cristo, no entanto eu vivo, mas não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé, que está firmada, o meu firmar sobre, a fé, do filho de Deus, que me amou, e se entregou por mim, isso, bem aí, essa parte final, eu acabei de me dar conta agora, isso é disso que estou falando, porque nós somos supostos, a estarmos firmados, em cima da fé, de sermos como Cristo, nós não podemos ser como Cristo, sem sermos como Cristo, se isso fizer sentido, você entende o que eu estou falando, nós não podemos falar, ou eu sou como Cristo, mas não fazemos o que Cristo faz, então, quando ele nos mostra, o que Cristo é, no final desse versículo, ele diz, mas eu vivo agora, pela fé do filho de Deus, que me amou, amou, e se entregou por mim, eu me entrego, a vontade de Deus, o próximo versículo, vem em seguida, eu não frustro, a graça de Deus, porque se a justiça, vem através da lei, então Cristo, está morto em vão, eu não frustro, a graça de Deus, nós estamos, na graça de Deus, constantemente, quando estamos, na vontade de Deus, e nós frustramos, a graça de Deus, quando começamos a orar a Deus, pelas coisas que precisamos, é como, sabe quando você fica frustrado, eu tenho filhos, eu tenho filhos, e alguns, vocês aqui são pais, e vocês entendem, eu amo os meus filhos, com todo o meu coração, eu faço qualquer coisa por eles, mas às vezes, às vezes, papai, 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 o que? Então, o que você pensa, que estamos fazendo para Deus, quando estamos orando constantemente? Papai, 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 papai. Nós estamos constantemente importunando Deus. É óbvio que ele tem a habilidade de lidar com isso. Mas ainda assim, ele fala, o quê? Eu te falei já, que eu já fiz por vocês todos. Por que você está me pedindo isso? Glória! Então, nós não somos supostos a frustrar a graça de Deus. Temos que viver na graça. Viver na graça é viver na vontade de Deus. Então, hahaha. Quando nós ficamos firmados, não em crer, mas ficamos firmados na nossa fé, como eu posso falar isso? Crer. Hahaha. Crer. É... Ô Senhor! É... É imaturo. Quando se trata de cristianismo. Quando nós cremos... Vocês estão olhando pra mim... O que você está falando? O que eu quero dizer é... Nós cremos em Deus quando nós fomos salvos. Nós cremos em Cristo. Cremos que Cristo morreu na cruz por nós, quando fomos salvos. Nós precisamos passar dessa fase agora. Crença é apenas pro início. Agora nós estamos numa posição onde precisamos saber. É nisso que precisamos estar firmados. Na nossa fé. Então, é por isso que... É por isso que eu disse. Que nós precisamos ficar firmes e não crendo. Na fé do que Cristo fez. Nós nos colocamos numa posição onde estamos na vontade de Deus. Agora... Quando nós nos colocamos na posição de estarmos na vontade de Deus... É como ter... O melhor carro do mundo. Certo? E você está dentro desse carro. Você está dentro do carro. Você está apenas dentro do carro. Você não está dirigindo esse carro. Você está dentro. Você não está dirigindo o carro. Você está apenas dentro dele. Então... É por isso que... É por isso que é doido isso. Porque precisamos entender. Quando nós colocamos as nossas vidas alinhadas... Ok, peraí. Deixa eu falar essa frase novamente. Preciso que você entenda agora. Que estar na vontade de Deus... Para estar na vontade de Deus, você não precisa ser perfeito. Você não precisa ser mais santo do que o outro... Para poder estar na vontade de Deus. Para andar na vontade de Deus. Isso é uma das coisas que precisamos entender. E essa é uma das coisas que é por isso que precisamos sair de nos conformar com o mundo. Porque o mundo faz você pensar que você precisa ser perfeito... Para poder andar com Deus. Que você precisa... Que você não pode ter problemas, situações para poder andar com Deus. Mas essa é a razão pela qual precisamos andar com Deus. Porque quando andamos com Deus, estamos andando na vontade dele... Os problemas, as situações vão embora. Então, nós precisamos... Você não pode ter medo de andar na vontade de Deus... Por causa de quem você é e pelo que você fez no passado. Porque o que você fez no passado não importa. Porque já foi. Você pegou. Senhor. 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 Quando nós focamos naquilo que Deus nos falou para fazermos... Os problemas, as situações, os preocupações... Se tornam nada para nós. Não se tornam nada para nós. Porque nós sabemos que através da nossa firmeza na fé... Esses problemas, as situações, são sobrenaturalmente resolvidos. Então, eu estou tentando me certificar de que você está entendendo... De que não estamos lidando com problemas. Estamos focados no que Deus nos mandou fazer. Não estamos lidando com problemas. Estamos focados na vontade de Deus para nós. Qual é a vontade de Deus? Como é que eu vou procurar... Como é que eu vou encontrar a vontade de Deus? Obrigado, Senhor. Eu te glorifico. Eu te louvo. Glória a Deus. Versículo 18. Agora, lembre-se. Nós temos que ser como Cristo. E isso acontece através de sermos como Cristo. Não conseguimos ser como Cristo a não ser que façamos o que Cristo faz. Ele diz no versículo 18. Lucas 4, 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Ele me enviou para curar os quebrantados de coração. Para pregar libertação aos cativos. E trazer vista aos cegos. E libertar aqueles que estão machucados. E pregar o ano aceitável do Senhor. Isso é a vontade de Deus. Isso é o que Deus quer que você faça. Agora, é interessante porque... Você pode pensar que... Será o mesmo para todas as pessoas. Como todo mundo tem a mesma forma de fazer isso. Mas você precisa... Você precisa buscar o que Deus tem para você. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. E todas as outras coisas serão adicionadas a você. Mas busque, pois, em primeiro lugar. Busque, pois, em primeiro lugar. Você precisa buscar e ver qual é a vontade de Deus para você. Ele vai te falar o que é. Você não pode... Olhar... Para o que as outras pessoas estão fazendo. Não tem a expectativa de ver a sua vontade ali. E ver a sua vontade ali, não. Ver o seu chamado ali. A vontade de Deus para você pode ser algo que você nunca nem teve expectativa. Nunca sonhou, nem imaginou. Você precisa... Para poder encontrar a vontade de Deus para a sua vida por você mesmo. Você precisa conhecer Deus. Uma vez que você conhece Deus... E é por isso que a oração é muito importante. A oração não é para você pedir coisas para a sua vida. A oração, ela foi criada para você aprender a ser liderado por Deus. Ter essa conexão com Deus. E aí Deus consegue te guiar e te liderar para aquilo que Ele quer que você faça. Eu penso sobre isso porque... Quando nós nos tornamos parte da vontade de Deus... A pauta do dia de Deus... É aí que nos tornamos os milagres. É aí que nos tornamos os sinais e as maravilhas. É aí que nos tornamos... Nós operamos nos dões de Deus. É doido também porque eu vejo agora... Nós nos tornamos catalisadores. O que é um catalisador? Um catalisador... É... Eu digo palavras e não sei dar a definição. Um catalisador. Vocês não sabem o que é? Catalisador é como um condutor. Ah, outra palavra que precisa de... Difícil. Algo que você opera... Que tem algo que opera através. Então, nós nos tornamos os condutores... Os catalisadores para milagres. Quando nós operamos na vontade de Deus. Quando nós operamos na vontade de Deus... E é doido também porque... Quando você se torna o catalisador... Deixa eu falar dessa forma. Isso vai ajudar melhor. Durante a conferência que é o Meeting... Eu estava ensinando lá atrás os jovens. E... E eu ensinei algo chamado... Você estabelece o tom. Onde você tem... O tom... Ah... Você tem... Você precisa estabelecer o tom. O tom é... Ou musicalmente falando... Como você tem lá as notas... Ou... O tom pode ser também numa atmosfera. Então... Tem três coisas que você precisa fazer. Três coisas que você precisa fazer. Você precisa conhecer o tom. Você precisa conhecer quem Cristo é... Na sua vida. E você precisa saber quem você é. Então... É o que eu estou falando agora. Você precisa conhecer a vontade de Deus. A vontade de Deus para a sua vida. Aí depois você precisa... Ser o tom. Ou seja... Você vai ser como Cristo. Fazer como Cristo. E aí é quando você estabelece o tom. Quando você chega num ambiente... Você chega num lugar... Você estabelece o tom. Não importa... O que esteja lá nesse ambiente. Não importa... Que problemas estejam lá. Quando você chega nesse ambiente... Essas coisas nem importam. Você estabelece o tom ali. E é assim que Jesus operou. Porque... É como... A conexão precisa estar lá. Entre... O milagre e você. Como eu posso explicar isso, Senhor? Para o milagre poder operar... Você precisa fazer. Não vai acontecer para você. Vai acontecer com você. É assim... Quando Jesus fez o milagre... Quando ele fazia milagres... Você pode olhar... Toda vez que ele fazia um milagre... Nunca era algo que ele simplesmente falava... Puf! Aconteceu. Nunca foi dessa forma. Sempre foi... Sempre foi... Vá... Pega lá... Vá lá... Pegue os jarros de água. Tragam pra mim. Aí o milagre aconteceu. Vai e pega um peixe. Abra a boca do peixe. Vai ter a moeda lá dentro. Me dê a comida. Me dê os cinco pães e os dois peixes. E aí eu os multiplicarei. Então o que eu estou tentando te falar é... A vontade de Deus é para você ser o catalisador. É por isso que precisamos estar na vontade de Deus. Porque quando formos lá fora no mundo... Nós nos tornamos aquele catalisador. Para nós alcançamos alguém. E é por isso que temos que orar e meditar e entender. O que Deus quer que façamos. Porque quando Deus nos coloca numa posição... Onde nós operamos... Nós sabemos como operar na vontade dele. É aí que você se torna um milagre. Porque nós alcançamos lá... E a pessoa alcança a mão para segurar. E nós nos tornamos um milagre para aquela pessoa. E aí... Enquanto você se torna um milagre... Você se torna um milagre para você também. E aí é onde todos os problemas se desmantelam e vão embora. Porque você está operando na vontade de Deus. E Deus garante você. Então, novamente, vamos dizer... Não é sobre mim. Não é sobre mim. Não é sobre mim. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado.